e aí galera dois métodos aqui para aí galera não é manso os cancão se chama drayla drayla cancão a chama cancão nos passaram mais lindo da caatinga bebendo um ovo galera eu boto o ovo aí para eles bebê o ovo milho é o cancão aqui eu tô filmando dá dois metros à distância que é mas ele não tem vergonha de ninguém não tinha seis aqui hoje seis cancão gosta de ovo acertado no galinha aqui é esse quebra eu aproveito quebradinho bota para eles comer aqui é e aí 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 e não sai o outro e é menos ó e é mais um vídeo show porque nada do ronaldo adriano e aí e aí e aí e aí o jogo dois metros um celular na câmera não sei lá zinho eu tenho uma câmera especial que você garra com 600 mil e 600 metros e pensa que tá com dois metros de distância né é lindo demais e aí e aí Tchau. 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 Tchau.